Olá, eu sou Ivi Acolto, em Guadantas, eu sou orientando a professora Cintia Mille, do Departamento de Antropologia. Bem, o plano de trabalho que pautou o desenvolvimento de minha pesquisa, tem uma minha segunda quilômetros contemporâneos, e identificação de rendimentos no estudo da Beste Todos dos Santos, que possui a sigla BTS. Ao longo de um ano, recolhi documentações referentes ao assunto, a partir de bibliotecas, repositórios institucionais, biotais, e tais documentos versavam principalmente rendimentos turísticos instalados próximos de Conceição de Salinas, que é um quilombo localizado no município de Salinas das Magalinas, que fica ao sul da Beste Todos dos Santos. Vale ressaltar que diversas comunidades locais reconhecidas, como os quilombo contemporâneos, estão localizadas ao sul da Beste Todos dos Santos, que é a área de ocupação negra mais antiga do país. Para fugir desse teriódico que a palavra quilombo nos remete, é importante explicar que o quilombo aqui referido se relaciona à resistência das comunidades, e várias delas são compostas manitualitariamente por pessoas cujos antepassados tinham relação com a escravidão, e que hoje vencem situações relacionadas à discriminação. Os quilombo contemporâneos somente foram reconhecidos pela legislação nacional através do ativo 68. das comunidades não são aquelas que alguns livros sobre a história da escravidão nos trazem, que o nosso imaginário nos traz aquele modelo de palmares, mas sim são povoados de ocupação bastante densa, e com acesso a equipamentos urbanos, como escolas e lucras, bem dificultados. A metodologia de pesquisa não priorizou no primeiro momento a fala e a presença física no local pesquisado, mas sim a análise dessas documentações, tendo em vista o cenário pandêmico da Covid-19 e suas respectivas exigências de segurança sanitária. Sendo assim, analisamos dados coletados através de uma pesquisa mediada por tecnologia de informações, tendo como referência a arquitetura de documentações disponibilizadas publicamente. Assim, o currículo de teses, ativos, jornais, e eventualmente poderiam afetar a moradia sob a existência da biodiversidade dessas comunidades locais do município de Salinas das Margaridas, localizado na Bahia. Esse modelo de pesquisa trouxe a possibilidade de reapensar com nossa compreensão do que é considerado o trabalho de campo em antropologia. Os arquivos se tornaram o nosso campo, e foi através das análises do top discursivo, que nos vozes, a quem convenceu as situações escritas em tais documentos, sejam pessoas, grupos ou instituições. Assim, nós analisamos não a linguagem falada, mas sim a linguagem escrita, não o contexto da fala exclusivamente, mas o contexto da documentação, lembrando que os documentos possuem um processo de constituição bem específico. Eu transformei os acervos e centros dessas documentações em campo. No primeiro momento do trabalho em campo, eu fui em busca de dados bibliográficos por meio de pesquisas, utilizando as palavras-chave como parques, hotéis, loteamentos, comunidades, contólogos e empreendimentos que fossem associados aos bancos das empresas que eu fui encontrando no decorrer da pesquisa. A partir do levantamento dessas informações em artigos e revistas de documentação jurídica, eu pude identificar alguns atores sociais como determinadas empresas. Percebi, ao longo das leituras, que quase sempre emergiam acusações como expropriação de terras, desmatamentos, contaminação e destruição de manguezais, praias relacionadas a trechos de comunidades e territórios onde moradores ressaltavam tratados de territórios tradicionais, principalmente pesqueiros e de ocupação negra, como comunidades quilombolas. Ou seja, em outras palavras, era um quilombo contemporâneo. A partir dos relatos dos moradores, tentei identificar quem eram os entrevistados e relatores, e até mesmo os redatores das apurtações encontradas online. Busquei também identificar essas pessoas em redes sociais para garantir várias idades de informações e fazer uma melhor contextualização dos temas abordados. Em seguida, tentei entrar em contato com essas pessoas de forma interpessoal, sem procurar as empresas acusadas, e sim as pessoas que tinham feito a denúncia a esses crimes mais frequentes, que eu posso resumir com três palavras. Necropolítica, ecocídio e racismo ambiental, que de forma rápida, eu posso afirmar que os três possuem em comum, é um marcador de uma missão e ação violenta direcionada e já naturalizada socialmente por grandes empresas e determinados órgãos públicos do Estado, que atingem determinadas populações em seus territórios, e são marcados por aspectos étnico-raciais, culturais e contra-hegemônicos. Como consequência, esses povos são marginalizados, eles sofrem com a falta de assistência social, assim gerando analfabetização, morte de doença, esclarecimento de sua identidade cultural e cultura local, que na comunidade em questão, está intimamente ligada ao seu território, à pesca, à maré, à ancestralidade e à preservação ambiental de sua casa, que é o seu território. Existem diversos conceitos teóricos que permitem fazer uma análise acentuada dessas práticas colonias capitalistas, que são topocídio, etnocídio e racismo ambiental. Também tentei entrar em contato com pessoas mencionadas no material que encontrei ao longo da pesquisa, mas não é um tímido retorno. Eu encerro a minha fala, desejando que, caso você se interesse por minha pesquisa, que ela me leva a você a se interessar por conhecer mais sobre esses conflitos socioambientais, e esses pontos contemporâneos da Bede de Todos os Santos, que são extremamente marcados pelo racismo ambiental.